Eu quero saber qual é a função do fígado. Vamos analisar com calminha aqui, olha. Imagina que esse aqui é o fígado, aqui em cima. Não esqueça que o fígado, qual é a importância dele para o sistema digestório? Ele vai produzir uma substância chamada de bile. Na verdade, são sais biliares, olha. O fígado, a partir do colesterol, então, colesterol no nosso corpo, ele pode produzir a bile, ou sais biliares. A bile é produzida no fígado e ela é armazenada numa vesícula, que é chamada de vesícula biliar. Algumas vezes, se você acabar produzindo muita bile e não usar, forma pedrinhas. E essas pedrinhas podem dar o que a gente chama de pedra na vesícula. Para que serve a bile, na verdade? A bile serve quando você come muita gordura. Então, não esquece, galera. No intestino delgado, principalmente no dodeno, ele tem que ser ajudado, porque acontece gestão de muita coisa. Por isso que o pâncreas vai ajudar. Tem um suco intestinal, tem um suco pancreático. O problema é que a gordura é a mais difícil para ser digerida. Posso dar um exemplo? Se agora você estiver com muita fome, e eu te dou meio quilo de pão, de carboidrato, você consegue comer? Ah, aquele de boi, eu acho que eu como. Se eu te dou meio quilo de carne, vamos dizer, aquela carne lá frita, suculenta, ou aquela assada, sei lá, um churrasco, você come meio quilo, se estiver com muita fome. Agora, se eu te dou meio quilo de gordura e você come, o nosso corpo já rejeita a nossa digestão de gordura e até assimilação, absorção de gordura, ela não é eficiente, tá, galera? Por que não é eficiente? Porque a gordura é difícil, é difícil. Por isso que tem que ter ajuda. Quem é essa ajuda? É a bile. Só que a bile, cuidado com isso em prova. A bile não é uma enzima. Anota aí. A bile não é uma enzima. A bile vai ajudar as enzimas. O que ela vai fazer? A bile, ela vai pegar lipídio, vai pegar gordura, tá vendo esse esquema aqui? E ela vai fazer um processo chamado de emulsão. Ela vai emulsificar as gorduras. Ela vai transformar em partículas menores, ela vai soltar a gordura, para que as lipases, que são as enzimas que fazem a digestão, possam quebrar melhor. Kennedy, eu não entendi o que é emulsificar. Posso te dar um exemplo bem didático? Vamos dizer que tu tá com uma panela na tua casa que ela tá cheia de gordura, cheia de gordura. E você não consegue limpar, tirar essa gordura. Aí eu vou jogar a bile. A bile vai atuar como um detergente. Ela vai desgrudar essa gordura. E depois que ela desgruda essa gordura, você pode fazer o que você quiser com ela. Então, isso que acontece no nosso intestino. É liberada muita gordura, a gordura se fixa, joga a bile, ela emulsifica, ela atua como um detergente, desgruda a gordura. Aí as lipases vão lá e fazem a digestão para que a gente possa absorver depois a gordura. Deu pra entender? Então a bile é produzida... Se cair em prova que um cara teve um problema na vesícula biliar, ele vai ter problema na digestão de gordura. Não que ela faça a digestão, mas sim porque ela ajuda na digestão. Mais uma coisa importante. A bile, ela é liberada diretamente no dodeno, através de um canal. O nome desse canal, tá vendo aqui, olha? Vesícula biliar armazena e libera aqui, olha, no dodeno. O nome desse canal é chamado de canal colédoco. Como é o nome do canal? Canal colédoco. Tá tudo isso no meu material, tudo bonitinho. Deixa que a gente explica.